Fala galera, estamos aqui no nosso Safari novamente e olha só aqui ó, o Teresinossauro agora faceirão porque o Ultimassaurus foi eliminado finalmente pelo Buck, aqui está o Ultimassauro ó, combate com Buck derrotado, já era, acabou pra ele o seu reinado de destruição, aonde ele eliminou praticamente todos os Saurópodes na verdade ele eliminou todos os Saurópodes né, mas como o Apatossauro aqui ó, e o Teresinossauro eles meio que se mesclam né, os DNA a gente considera meio que o Teresinossauro sendo um Saurópode, mas de fato aqui os Saurópodes foram todos eliminados por causa aqui do Ultimassauro, aqui nós temos um Oloro Titã que acabou de ser caçado pelo Buck e o Buck que agora pode, pode caçar Buck, pode caçar, a gente perdoa por enquanto vamos dar uma olhadinha aqui porque nós temos o Destruidor, o Destruidor ainda está vivo aqui eu não sei nem como que alguém vai conseguir derrotar ele, porque ele é muito forte, muito forte mesmo vocês podem ver ó, 175 de ataque e 74 de defesa, enquanto o Buck aqui por exemplo tem 109 de ataque e 30 é impossível eu acho alguém derrotar o Destruidor, mas ele vai ter que ficar por aí agora vagando não tem mais o que fazer, enfim, aqui nós temos alguns que vocês pediram nós vamos colocar então o Steve Baladeiro, não é aquele mesmo Steve há muito tempo atrás pra quem é antigo aqui né, nessa série, você sabe que a gente já teve um Steve né mas esse aqui não é o nosso Steve, esse aqui é basicamente o Steve 2.0 né, eu diria e também junto a ele 4 Pentaceratops, com o nome de Grom, Jojo, Aladar e Belling aí ó, tá pronto então o nosso Stegossauro, vou já liberá-lo aqui isso aí Stegão, sai, sai aí Steve, verdão também, bem bonito pra combinar aqui com o meio ambiente, se bem que tá tudo branco né, por causa da neve aí pronto, o Steve tá ok aí, vamos colocar agora Steve o Baladeiro 2 coitado, botou um 2 no nome dele né, mas tudo bem aí ó, o Steve saindo agora, faceirão, feliz, e os Pentas também já estão prontos vamos lá aqui colocar eles no Safari, só esperar eles saírem aqui eu vou ficar de olho por enquanto aqui o que que tá rolando, vamos ver tá, tem os Anquilosauros lá em cima, ok ah, eu também vou aproveitar aqui e colocar os Galimimos né, agora a gente pode agora tá tranquilo pra gente, coisa boa hein, então vamos lá é muita alegria aí, pronto, coloquei 4 Galimimos, ok, agora é só esperar vamos ver aqui, o pessoal já tá saindo? já, já tá saindo, só falta, falta mais 2 na verdade deixa eu ver onde é que tá o outro Pentas tá, aqui tem um, vou colocar já o nome de Belling, beleza aí, o outro já saiu aqui? acho que não ainda não, não saiu, vai sair agora e pronto, saiu agora beleza, vou colocar aqui Aladar Aladar que eu acho que vários já receberam esse nome de Aladar aqui tem mais um, ok Grom, ok, agora só falta o Jojo Bora nomeá-lo foi, Jojo aí ó, só falta o Dewey beleza, beleza já acabou a carcaça aqui do Ultimassaurus, ok temos Doloro Titã ainda e Leonardo Teresina tá sozinho aqui esse Teresina aqui é muito sobrevivente, sério ele já tá mó tempão aí muito tempo já viu todos seus companheiros serem eliminados até pelo Malussaurus né que ele pode voltar a qualquer momento ele desceu aqui pra baixo, não sei pra onde ele foi deve ter ido chamar o Ultimassaurus né por isso que ele apareceu opa, já tem os Galimimus aqui, liberar? beleza, então liberar pronto aí ó, agora os Galimimus estão chegando perfeito de Carnívoros nós temos somente o Carnotauro e o Tiranossauro Rex por enquanto eu não vou colocar nenhum Carnívoro eu vou segurar um pouquinho esperar a gente encher aqui reviver novamente né o nosso Safari que infelizmente acabou sendo atacado né, pelo Ultimassaurus não só pelo Ultimassaurus mas também pelo Malussaurus então tivemos muitas perdas e não vale a pena a gente colocar mais Carnívoros agora não por enquanto na verdade os Anquilinhos aqui ó conversando entre si se observando talvez tenha disputa por Alpha mas se bem que o Alpha tá lá no cantão né escondido o Alpha tá com medo no caso beleza e aqui está o Buck o vencedor o que eliminou o Ultimassaurus o Buck deve estar orgulhoso agora tem gente que não gosta do Buck né porque ele eliminou a Hex há muito tempo atrás mas talvez ele tenha se redimido né sei lá por ele ter eliminado o Predador Supremo que tava aqui não deu nem tempo do Destruidor reagir né o Destruidor tipo coitado Destruidor a gente botou ele e no final das contas ele não fez nada não serviu pra nada tá passeando aí e agora ainda é capaz de eliminar os Predadores que ainda tem aqui no Safari que restaram no caso ih rapaz vai ter luta ó o Jimmy ali ah não o Buck botou pra correr só o Jimmy ok caraca achei que ia ter violência aqui agora ele mesmo saiu correndo vamos ver o Carnotauro tá ali embaixo solitário deve tá traumatizado já o coitado e o Buck eu acho que vai ficar bem aqui no centro provavelmente ele vai ficar por aqui né vai tomar o território pra ele no caso daria pra gente colocar alguma dificuldade pra ele né no futuro daria eu acho daria vou colocar mais alguns Galimimus aqui tem pouquinho mesmo vou colocar 3 como no último episódio na verdade vou colocar 4 como no último episódio a gente não colocou por causa né do Ultimassaurus vamos colocar aqui então nesse aí ó pronto beleza aí mais Galimimus sendo fabricados pela nossa equipe ok a manada aqui de Pentaceratops já se reuniu estão todos em volta aqui do Destruidor que agora é o Alpha é é meio óbvio o Destruidor ser o Alpha não tem ninguém pra eliminar ele no caso e também ninguém vai enfrentar ele modificadão 175 de ataque quero ver alguém conseguir derrotar ele impossível só se tivesse mais alguns Apex por aqui ou dois Tiranossauros Rex de repente aí um atacava e depois o outro sabe aí de repente de repente daria pra derrotar mas eu não sei ainda aí ó perfeito depois de esperar um pouquinho finalmente podemos liberar os Galimimus eu vou aproveitar aqui e vou colocar o nome de um dos Galimimus vou colocar de Russell vou colocar o meu nome esse aqui é azulzinho mesmo tava procurando ele aí ó tomei a liberdade de colocar o nome de Russell em um dos Galimimus vamos ver se o Russell vai sobreviver será? quem sabe a gente coloca aí o nome do Daora o Will também o Zark o Gnu toda a galera vamos ver vocês querem que a gente coloque? por enquanto é o Russell aqui ó sozinho azulzinho bem bonito ó bonito Galimimus espero que ele sobreviva deixa eu ver tá o Buck tá passeando ali ok tem o Destruidor ainda ali separado o Destruidor tá meio sozinho ele fica longe dos outros o Steve Baladeiro tá também junto com os Pentaceratops eu acho que ele acha que é Pentaceratops também coitado dele não na verdade tipo o cara tá sozinho aqui não tem nenhum outro Stego tá até com pena a gente deve colocar um Stego aí pra acompanhar o nosso amigo Steve nosso querido Steve que tá dormindo agora dorminhoco o que vocês acham? devemos colocar ou não? eu acho que sim dá pra colocar só pra ele não ficar sozinho mesmo deixa eu ver o Buck tá aqui ó observando será que vai atacar alguém? vamos ver vamos controlar ele aqui só que não olha vai correr agora não tá só passeando eu achei que ele já ia caçar vamos ver é eu aqui? caraca é eu aqui vem, sai daqui vai, isso corre corre vaza não chega perto não chega perto do Buck aí, ok nos reunimos aqui ó, com o geral junto conversando maravilha o Buck tá muito próximo ele tá com fome? deixa eu ver mas acho que não não, não tá com fome tá um pouco assim é mais ou menos ele pode caçar ai 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 já deu aquela viradinha ah não Buck não Buck quem que ele vai pegar? vai pegar eu? na moral ah na moral velho não na moral tá zoando tá zoando velho justo eu olha quanto galivimos ele vai em mim ainda tem chance ah não já era justo eu justo eu velho porque pra que isso não durei nada pra abordar aquela ideia mesmo caraca eu sobrevivi por sei lá um minuto muito triste muito triste mas bom pessoal vem ficando por aqui então espero que vocês tenham gostado se divertido não esquece de deixar o seu likezão e principalmente ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos muito obrigado valeu até mais e tchau até o próximo episódio não esqueça de deixar um comentário o que você acha que a gente deve fazer hein só deixar aí nos comentários mesmo valeu tchau